Diplomacy's Not Option é um criativo jogo de estratégia lançado em fevereiro de 2022. O título traz uma desafiadora jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador assume o papel de um senhor feudal com a missão de defender seu castelo contra as constantes hordas de inimigos que tentam invadi-lo. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá percorrer os arredores de seu território analisando possíveis pontos fracos a serem melhorados, isso posicionando seus colonos para coletarem valiosos recursos que o permitam construir diversificados tipos de edifícios que fortifiquem seu castelo. Entre outras importantes atividades estão criar um eficiente sistema de plantação e colheita, impedir possíveis doenças e pestes enterrando os cadáveres de soldados mortos, criar e desenvolver armas de cerco e gigantescas tropas para combater invasões além de conquistar novas magias e tecnologias que o permitirão superar desafios e oponentes mais complexos. Deixando destacado que sua eficiente administração será vital para a sobrevivência e prosperidade de sua população. Diplomacy is Notion Option está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí 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 E aí